A invasão à emissora de televisão aconteceu no dia 1º de julho na cidade de Pirapemas, que fica a cerca de 180 quilômetros da capital São Luís, com população de aproximadamente 17 mil habitantes, segundo o IBGE. Cidade pequena, mas que ainda é governada pelo coronelismo. Podemos observar e identificar que é um ato de coronelismo. A imprensa foi privada, foi deletada de fazer o seu trabalho. No século XXI é triste e lamentável uma situação como essa, de superpoder por parte da gestão municipal. Então, quando tudo isso aconteceu, a população de Pirapemas ficou muito revoltada e lembrou daqueles tempos atrás, onde o governo atual fala que o governo dele não ia ser de perseguição. E, na verdade, tem sido de perseguição. Equipamentos foram apreendidos por funcionários da prefeitura e polícia civil. Eu fiquei triste por uma situação de insegurança, por quem poderia nos proteger estava servindo de ameaça para a gente. Nosso direito de expressão fica limitado por parte da prefeitura da nossa cidade. Faz uma infelicidade, né? Porque todo mundo precisa da mídia, precisa da imprensa. Em pleno século XXI, saber que ainda existe esse tipo de coisa, principalmente nos municípios como Pirapemas. O gerro do prefeito, com mais uns capacho aí, invade a televisão. Ninguém sabia o que era isso. Sabendo que essas pessoas nem militares são. Eu fico triste por Pirapemas. A emissora foi invadida covardemente por três indivíduos, identificados como Fernando Coutrin, secretário de Planejamento e Finanças, Nascimento, secretário de Infraestrutura da cidade de Pirapemas e uma terceira pessoa, também funcionário da prefeitura, identificado como Eduardo. O mais engraçado é que não apresentaram o termo e nem os equipamentos foram colocados na viatura, e sim no carro do Fernando, gerro do prefeito, que é secretário de Finanças da cidade. A justiça é falha aqui para algumas coisas que acontecem. Foi por isso que levou a ocorrer eles terem feito isso aqui na emissora. Pirapemas seria agraciada com esse programa, que no momento que a TV já veio para Pirapemas, Pirapemas aí já ganha um destaque muito grande. A gente adentraram sem nenhum mandato judicial, sem nada. Que na realidade, TV e rádio é competência da Anatel. Tem todo um protocolo para notificar uma emissora, uma rádio. Não é como eles fizeram. O propósito da TV Super em Pirapema foi um projeto para que a sociedade, a comunidade fosse beneficiada com a informação, com a imparcialidade. E a gente fez um investimento alto para que a gente pudesse servir à sociedade. A gente sabe da nossa legalidade, estamos de acordo com as normas do Ministério das Comunicações e a Anatel. Então, a TV Super é uma TV do povo, Pirapemense. E eu quero dizer para você, Pirapemense, que a TV Super com certeza veio para ficar. Estamos procurando todos os meios legais para que a gente possa recuperar os nossos materiais, os nossos equipamentos que foram retirados por quatro pessoas ligadas ao prefeito do município de Pirapemense. E a gente está tomando todas as providências, o nosso departamento jurídico já foi acionado, o Ministério Público já acatou, já recebeu a nossa denúncia e vamos aguardar.